Mensagem de São Gabriel da Virgem Dolorosa comunicada nas aparições de Carapicuíba no dia 27 de fevereiro de 2022 Renato, eu Gabriel te falo hoje mais uma vez e faço ecoar por toda a terra através de ti a minha voz convidando as almas de boa vontade a oração ao Santo Rosário e a meditação diária e apaixonada da paixão de Nosso Senhor e das dores de Maria Santíssima revela as almas que a verdade revelada aos homens é sempre atual e que a palavra do Senhor ontem, hoje e sempre tem poder e autoridade de criação e restauração para todas as coisas no tempo e na eternidade Diante disto, insiste com as almas na oração perfeita do Santo Rosário A oração do Santo Rosário vos conduzirá a centralizar a vossa percepção de mundo em Deus focando em Deus e em Maria Santíssima para além do que está acontecendo se realizando no mundo em uma perfeita intimidade e conexão com Deus A oração do Santo Rosário não permitirá que fiquem focados em si mesmos em suas preocupações e ansiosos pelo que está acontecendo e mesmo pelo que poderá acontecer no mundo A oração perseverante do Santo Rosário será uma oração perfeita que estará acima da oração focada em vossa visão, desejos, pedidos e emoções de todo humanas e muitas vezes desordenada É importante dizer que pelo amor, todo pedido feito em oração com honestidade certamente será atendido pelo Senhor A oração do Santo Rosário vos fará avançar nos graus do amor e da perfeita amizade com Deus que vos levará para além de um amor romântico e interesseiro para um amor experimentado para além do que é físico e sentimental para a esfera do intelectual onde mesmo em meio à noite escura mesmo que a presença de Deus não se faça sentir esteja oculta a vós não quebrará a vossa intimidade e não abalará a vossa fé A oração perseverante do Santo Rosário vos elevará a compreensão de que mesmo diante das muitas ameaças dores e aflições do espinho na vossa carne de que só a graça do Senhor vos basta através da luz da iluminação que recebereis de que Deus existe e está presente em todo o tempo no vosso intelecto e em vosso coração A oração do Santo Rosário fará que cada um de vós cada alma se acostume a rezar orar para além de seus sentimentos para além de sua tristeza alegria dor medo incerteza e raiva A oração do Santo Rosário vos colocará em perfeita sintonia espiritual para além da vossa sensação e estado do momento e do local onde estiverem A oração do Santo Rosário é um roteiro descido do céu e entregue aos homens pela própria graça pela Mãe de Deus a São Domingos A oração do Terço do Santo Rosário é uma oração divina onde através da repetição das palavras divinas do Pai Nosso e da Ave Maria devidamente inspiradas que para além de dizer relembrar algo que já se realizou ou já aconteceu continuam a criar realizar algo no mundo e nos corações Quando rezais o Santo Rosário não fazeis apenas memória dos mistérios que contemplais em um gesto de lembrança ou memória do passado Quando rezais as palavras divinas do Pai Nosso e da Ave Maria diferente de quando rezais aleatoriamente elas criam algo na realidade e são capazes de tocar o mundo interior de muitas almas levando-as à conversão A oração do Santo Rosário faz com que a alma que reza se lance mergulhe no influxo criador destas palavras divinas A palavra de Deus A palavra de Deus que lançada enviada ao mundo não retornará diante de sua presença sem que antes o que ele determinou se realize A oração do Santo Rosário é simples e um real cumprimento da oração do Magnífica um ato simples e perseverante de amor que proclama a bem-aventurança da Mãe de Deus que exalta os humildes e conduzem segurança a todos pelo caminho da salvação como filhos da promessa feita a Abraão e agora realizada plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo Ensinem e estimulem as almas a rezarem no Santo Rosário esta bendita oração indispensável e realizadora de graças e conversões do vosso tempo Por fim desejo convidá-los a devoção ao grande Santo Afonso Maria de Ligório esta grande luz que em vida segui e tentei imitar para desenvolver o perfeito amor a Maria Santíssima Recomendo que leiam e usem como instrumento de meditação o seu maravilhoso livro das Glórias de Maria para avançarem no amor e na perfeita intimidade de filhos para com esta generosa e misericordiosa Mãe de Amor Anunciem a todos que grande é o poder de intercessão de Santo Afonso no céu diante de Deus de Maria Santíssima sobretudo através de suas obras e por isso façam seus livros conhecidos por toda a parte eu Gabriel hoje te abençoo Renato e daqui envio graças a todos os meus devotos todas as almas de boa vontade e as revisto e coloco debaixo da minha capa do meu hábito passionista em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a paz Renato a paz A paz Obrigado.